Olá amigos do canal, hoje vamos conhecer a praia de Apuã, um tesouro escondido em Santa Cruz Cabralha, na Bahia, que não é apenas uma praia de beleza estonteante, mas também um lugar de rica história e significado cultural. O nome Apuã vem do Tupi-Guarani e pode significar Monte Arredondado, refletindo a linguagem e a cultura dos povos indígenas da região. Quer conhecer mais de perto este verdadeiro mosaico de paisagens? Vem comigo! Música Esta praia oferece uma experiência muito diversificada. Em frente ao Hotel Bahia Cabralha, você encontrará uma área repleta de pedras, desafiadora para nadadores, mas ideal para pescadores. Um pouco mais à direita do hotel, a praia se transforma, oferecendo áreas arenosas e tranquilas, perfeitas para o banho de mar com poucas ondas, embora a água aqui não seja tão quente quanto em outras praias nas proximidades de Cabralha. Música Conhecida também como a Praia das Tartarugas, Apuã é um local privilegiado para observar estas criaturas magníficas. algumas tartarugas. Algumas tartarugas vistas aqui são de tamanho impressionante, proporcionando uma experiência única para os amantes da natureza. Música Além das suas belezas naturais, a Praia de Apuã é equipada com algumas barracas de praia, que oferecem sombra natural. Aqui você pode relaxar sob as árvores sem a pressão de consumir, embora as opções gastronômicas locais sejam tentadoras. Um dos espetáculos mais marcantes na Praia de Apuã é o nascer do sol. Os primeiros raios de luz, criando cores vibrantes no horizonte, são um cenário perfeito para fotógrafos e casais românticos. Música 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 Situada estrategicamente em frente ao Hotel Costa Cabralha e bem próximo ao Centro Histórico, a Praia de Apuã serve como ponto de partida ideal para explorar a Costa do Descobrimento. Esta praia urbana, uma das mais badaladas da região, é repleta de pedras e recifes que formam piscinas naturais. Seu posicionamento central facilita o acesso a restaurantes, hotéis, pousadas e agências de turismo. Música Visitar a Praia de Apuã é iniciar uma jornada por uma costa repleta de atrativos naturais e culturais. Ela representa a porta de entrada para um destino paradisíaco, onde cada pedaço de terra e mar tem uma verdadeira história para contar. Venha você também para a Praia de Apuã em Santa Cruz Cabralha e descubra um mundo onde história, cultura, natureza e aventura se encontram de maneira espetacular. Crie memórias inesquecíveis neste destino singular da Bahia. Música 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 Olá, amigos do canal! Nós somos Luiz, Diva e Gabriel Lunardelli, uma família de Santa Catarina e compomos a Expedição Brasil de Frente para o Mar, cujo objetivo é documentar a costa brasileira por meio de fotografias e vídeos, mostrando a beleza natural e a diversidade cultural das comunidades que vivem na região e realizando diversas ações sociais e ambientais. Nossa viagem teve início em 2019 no extremo sul do Brasil, na Barra do Arroio Chuí, e estamos nos deslocando no sentido do sul para o norte, sendo nosso objetivo final após o Rio Ayapoque, no Amapá. Já percorremos milhares de quilômetros e já gravamos mais de mil praias diferentes cujos vídeos podem ser assistidos neste canal. Entendemos que o nosso projeto é uma iniciativa importante para a promoção da sustentabilidade e da preservação ambiental, além de ser uma forma de valorizar a cultura, o turismo e o patrimônio natural do Brasil. Por isso esperamos merecer o seu like e a sua inscrição no canal. Muito obrigado pela sua companhia em nossa viagem, e até amanhã, em nosso próximo vídeo. Música 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 Música